Tudo aquilo que você deixou pra trás, tudo aquilo que você ainda não fez Pode ser super importante, mas talvez não sei, cada coisa tem sua vez Coloque a cabeça num lugar, não dê ouvido pro que os outros vão dizer Feche os olhos e comece a sonhar Formada por Daniel, Caio, Lincoln e Dudu A N7 é mais uma promessa do cenário pop rock carioca Com belos arranjos e letras que falam de amor A banda lançou recentemente, de forma independente, o seu primeiro trabalho O CD de músicas inéditas Realize Com a maioria das novas bandas, a N7 teve a internet como grande meio de divulgação do trabalho O vocalista Dudu e o guitarrista Lincoln vieram uma entrevista à Uva Music Falando um pouco do trabalho e da história da banda Se quiser conquistar um grande amor Então, por que o nome N7? Bom, cara, o nome N7 surgiu bem depois que a gente formou a banda, né? Porque o nome é sempre complicado, tem que ser uma parada de divulgação, uma parada de cara Tem que lançar e o pessoal olhar e gostar E a gente esperou muito tempo pra colocar o nome N7 Até que surgiu o número 7, né? Que é o número da perfeição Que o Caio Batera falou pra gente A gente achou maneiro Sendo que o número 7 ficava muito grande Não conseguia falar, falava N7, N7 E pegou N7 e ficou N7 mesmo Não vou viver assim Já não sei se é bom ou ruim pra nós dois Deixar pra depois Sem saber pra onde ir a imaginação Nos leva daqui pra outro lugar E nos faz voar E como vocês se conheceram? De onde surgiu a ideia de montar uma banda? Eu e o Link a gente toca há muito tempo já A gente tocava bastante tempo junto E a gente entrou no site de relacionamento E a gente achou o Daniel, que é o nosso baixista E ele falou que vinha o brinde do Batera Ele conhecia o Batera Aí é vir com ele Aí a gente pô, marcou o ensaio, cara E rolou, cara Pô, foi show de bola Deixou que com o ensaio um pouquinho mais E deixa ficar maneiro Aí foi isso Qual a cara que vocês querem dar pra banda? Pra N7? É uma pergunta legal, cara Porque isso perguntam bastante pra gente qual o nosso estilo E a gente costuma falar que é pop rock Mas... É bem mais que isso, né? É, pra quem escuta assim sabe que não é assim Estilo N7 É, porque cada um, cada integrante da banda Tem o seu determinado estilo, entendeu? Um escuta mais pop, o outro mais... Tem uma influência diferente Um rock e é isso, junta tudo aí Deixa o som mais heterogêneo É, sei lá Ficou mais um, sei lá Parada mais única É, exatamente E a primeira música de trabalho já tem clipe, né? Agora é... Não me diga a Deus Não me diga a Deus Fala um pouco como é que foi esse registro Registro desse vídeo A gente falar pra São Paulo, né? O meu pai conheceu um... Exatamente da Pleb Hood Que é produtor E ele gostou da música e falou Pô, cara, vamos fazer um clipe disso Aí, pô, a gente foi lá pra São Paulo A gente ficou lá uma semana, né? Sei lá A gente ficou gravando o clipe Pô, foi muito maneiro, cara Não consigo acreditar que tudo isso teve um fim Já não vou mais suportar ter que ver você assim Tão longe de mim Tem que agradecer aqui a Carol lá de São Paulo Pô, eles criaram o clipe E a gente nem sabia mais ou menos o que a gente tava fazendo Porque eles deram o roteiro pra gente E pô, que parada maluca, cara Esses caras são todos malucos, cara De clipe, de gravação, de gravadora Aqui sou eu Não me diga a Deus Não vou viver assim Já não sei se é bom ou ruim pra nós dois Deixar pra depois Se a internet, talvez o N7 não teria essa repercussão toda? Com certeza Com certeza É o meio de divulgação, o maior meio de divulgação da gente, né? Um pouco pelas rádios de interior A gente já tá tocando em umas três ou quatro rádios no interior do Rio de Janeiro Pra quem tá começando, né? Mas a internet é o principal meio E o CD de vocês já, Elisa, saindo agora Quem quer ouvir o CD, como é que faz? Vai baixar? Vai sair em mídia física? Vai sair em mídia Mas já tá disponível na internet Só entrar no nosso MySpace MySpace.com Barra N7 Oficial Ou no site da banda BandaN7.com.br Que lá tem tudo bonitinho Todas as músicas do nosso CD Tem fotos do álbum Tem explicando como a gente foi lá pra São Paulo Tudo isso que a gente tá comentando aqui Tem lá explicando bonitinho Contando um pouco da nossa história lá Quem curtir pode Vamos procurar e achar tudo sobre a gente lá Ficamos por aqui com mais Uva Music Hoje conversamos com a banda N7 Banda carioca de pop rock E vocês ficam com mais música Realize Tudo aquilo que sonhou Realize Tudo que não alcançou Você pode até sentir Pode dizer que não vai conseguir Realize Tudo aquilo que sonhou Realize Tudo que não alcançou Pode não acontecer Mas um dia você vai poder dizer Que tentou